Vamos observar aqui os resultados da Neo Energia, referentes a 30 de nove de 2024, dando abertura no 3T24. Observamos aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 23%, lucro bruto cresceu 58,1%, lucro operacional reduziu 12,1% e o lucro do período caiu 45,6%, vamos ver detalhes da RE resumida. Margem bruta ganhou 5,49 pp e a margem líquida perdeu 8,64 pontos percentuais de 15,50% para 6,86%. Então, apesar do ganho da receita, fechou com um lucro menor. Porém, do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 6,7%, lucro bruto subiu 2,1%, lucro operacional perdeu 1,7% e o lucro subiu 3,2%. E as margens aqui, variações negativas, margem líquida perdeu 0,24 pp. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 23%, de 9,968.000 para 12,257.000, ganho de 2,289.000. Os custos aumentaram 14,6%, com isso fechou o resultado bruto 58,1%, maior de 1,914.915, aqui arredondando, para 3,028.000. As despesas, receitas operacionais aqui, 3T23, saldo positivo de receitas, 658.000, passaram para despesas, menos 766.000 no 3T24. Com isso tudo, fechou o resultado operacional, 12,1%, menor de 2,573.000 para 2,262.000, em função aqui das receitas operacionais que passaram para despesas operacionais. Porém aqui, até o resultado bruto, tudo certo, progresso aí. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 2%, de menos 1,112.000 para menos 1,135.000, aqui arredondando, menos 1,113.000. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 22,8% menor de 1,460.000 para 1,127.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro de 1,558.000 para 847.000, redução de 45,6%. E atribuído aos sócios, também, menos 45,6% aqui, de 1,545.000 para 841.000. Vamos ver aqui alguns indicadores, lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 3,09, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 18,95. O PEL aqui está bom, 6,12, um PEL abaixo de 10 e bem pertinho dos 5 aí, com o mercado bem na defensiva, bem conservador. PSR 0,49 aqui também ok, abaixo de 1, receita aí da empresa, receitas e valor da ação em relação às receitas. Tudo certo aqui também, não está caro pelo PSR e também não está caro pelo PL aí, mas as variações negativas, né? E o mercado aí, mas no temor aí de recessão e juros aumentando de novo, né? PVP 0,71, valor patrimonial por ação R$ 26,80. Estamos pagando R$ 18,95 por uma ação que vale R$ 26,80, de acordo com o valor patrimonial, para estar bem descontado aqui, hein? Menos 29,3%, PVP aqui 0,73, então a ação está com desconto. Porém, sempre observar aí, né? Os rumos aí, receita, lucro, os movimentos do mercado aí, né? O mercado está bem pessimista, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 11,5%, ok? O retorno mais interessante aí estaria em torno de 15%. Vamos ver aqui, valor de mercado, 23 bi, com dividendos 4,3% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, dívida líquida, 42 bi, 935 mi, com resultado operacional nos últimos 12 meses, 9 bi, 565 mi, está em 4,5 vezes, e pelo patrimônio líquido está em 132%, observando aí, dívida líquida de 42 bi, 935 mi, com o patrimônio líquido de 32 bi, 534 mi. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em 21,34 reais, as máximas aqui lá nos 21,86 reais, lá no fechamento, e desde então não conseguiu renovar, né? Agora aqui nos 18,75, mercado refletindo aí os resultados, hein? As ações acumulam queda aqui de 9,61% agora em 2024, e nos últimos 12 meses aí, elas acumulam alta de 6%, aqui, estava lá nos 17,69, e agora está aqui em 18,76, acumulando aí, alta nos últimos 12 meses, então, porém, agora em 2024, elas vêm perdendo força, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então, sempre observar números. De um T23 para o dois T23, a receita caiu 8,6% para 10 bi, 902 mi, e o lucro recuou 40,1% para 728 mi. Aqui no três T23, a receita recuou 8,6% e o lucro subiu 112,2% para 1 bi, 545 mi. Aqui no quatro T23, a receita ganhou 15,8% para 11 bi, 547 mi, e o lucro recuou 37% para 973 mi. No um T24, a receita subiu um pouquinho, 0,7%, e o lucro cresceu 15,8%. No dois T24, queda aqui de 1,2% na receita para 11 bi, 482 mi, e o lucro recuou 27,7% para 815 mi. E aqui já observamos dois T24 para o três T24, aí a receita subindo, porém, olhando o lucro e nas margens, hein? Vamos ver aqui os nove meses de janeiro até o final de setembro, a receita subiu 7,8%, comparando com o mesmo período, 2023, ok? De 32 bi, 795, 96 mi, ali arredondando, para 35 bi, 363 mi, e o lucro reduziu 20,2%, de 3 bi, 488 mi, para 2 bi, 783 mi. Margem aqui 10,6% para 7,9%, então apesar do ganho da receita, observamos aqui uma queda no lucro e na margem aqui também. Então, isso pode estar desagradando o mercado, hein? Vamos ver os últimos 12 meses aqui também, importante observar, comparando com o ano fechado completo, 2023, a receita subiu 5,8% de 44 bi, 343 mi, para 46 bi, 910 mi. Grande receita, ok, porém, o lucro aí também, né? Deslizando aqui, ó. Menos 15,8% de 4 bi, 461 mi, para 3 bi, 756 mi, a margem aqui, 10,1% para 8%. Então, isso aí pode estar desagradando um pouco o mercado, apesar do ganho da receita, hein? Aqui era um lucro e redução nas margens, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.